Já imaginou começar 2022 com um bolso cheio? Uma destas possibilidades é com a Mega Sena da Virada, que neste ano o valor estimado é de 350 milhões de reais, o maior de toda a história do concurso. Uma das estratégias usadas por quem quer ganhar o prêmio é apostar nos números que mais foram sorteados no decorrer da história do concurso. Entre cursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado, segundo a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009. Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas, 3, 5, 20 e 36. Cada uma foi sorteada três vezes. Depois disso, há 16 dezenas que já foram sorteadas duas vezes desde o início da Mega da Virada. São elas... 2, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58. Há ainda 16 dezenas que nunca saíram na Mega da Virada. São elas 7, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 56 e 60. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 14h do dia 31 de dezembro, no município de Alto Garças. O sorteio será realizado no mesmo dia, às 20h. As apostas custam o mesmo valor da Mega Sena regular, a partir de R$ 4,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50.